Que se apresenta para a terceira cobrança do time do Internacional Por enquanto 3x2 para o River Plate Numa noite de muita emoção, de muita tensão, de muito nervosismo Bruno Henrique O camisa 8 vem para a cobrança Ele parte de pé direito, Bruno Henrique O gol do Internacional É gol do Inter O Volkan Diga lá Oi, Berton O Rocher, né, que ele não treinou no último tempo